Somos movidos pela excelência, inovação, pelo agronegócio. Tudo começou em 2007, em Araraquara, no interior de São Paulo. A MGA Peças Agrícolas surgia com a fabricação de peças de reposição e bombas de pistão. Com um olhar visionário ao longo de sua existência, especializou-se em comandos e pulverizadores agrícolas. Inovamos, criamos e produzimos em um parque fabril, com mais de 3.800 metros quadrados. Localizado em uma área de 10.000 metros quadrados. Possuímos uma fábrica de alta tecnologia, equipada com as mais modernas máquinas, que garantem o alto padrão de qualidade MGA. Atualmente, somos a maior fornecedora de bombas do mercado nacional. Nos últimos anos, focamos no desenvolvimento de máquinas para pecuária, florestal, café, citricultura e grãos em geral. Durante a expansão, estruturamos novos processos de rastreabilidade, rigoroso controle de qualidade e a implementação de testes de todos os nossos produtos, antes da entrega ao cliente, da produção à entrega. Para tudo isso acontecer, contamos com um time forte, dedicado e capacitado, com mais de 100 colaboradores diretos e indiretos. Todos juntos para fortalecer nossa tradição, experiência e qualidade no ramo agrícola. E mesmo com a certeza da qualidade que entregamos, sabemos que é possível sempre fazer melhor. Por isso, nossa estrutura é sustentável, com reaproveitamento da água e sistema fotovoltaico para geração de energia. MGA Peças Agrícolas. Excelência em equipamentos e soluções para a agricultura. MGA Peças Agrícolas. MGA Peças Agrícolas. MGA Peças Agrícolas. MGA Peças Agrícolas. MGA Peças Agrícolas.